As temperaturas devem continuar mais baixas aqui na capital, pelo menos até a próxima segunda-feira, podendo voltar a registrar menos de 12 graus. O motivo é uma massa de ar frio que está sobre o estado. E inverno, com cara de inverno, é motivo para aquecer as vendas em muitos negócios. A loja virtual da Bruna já está pronta para o inverno. Com a ajuda da filha, ela já postou a atualização das roupas para a estação mais fria do ano. Oi gente, já chegou as roupas da nova estação, venha conferir. A temperatura deve ficar mais amena nos próximos dias em todo o estado. Isso significa aquecimento nas vendas da Bruna, que pretende faturar mais no inverno. Tem de tudo um pouco na loja virtual dela. Tem infanto juvenil e tem mamãe filhinha também para o inverno. Essa época é uma época muito boba para vendas, né? Porque de um ano para o outro, realmente as roupas não dão nas crianças, né? Se para a Bruna as expectativas são boas, no ateliê da Carol também. Além das delícias que são consumidas em qualquer estação do ano, no cardápio tem produtos específicos para serem consumidos no inverno. Agora, se você prefere se aquecer com fundi com frutas, também combina perfeitamente com essa estação. Agora no inverno, a tendência é o consumo de doce aumentar no geral. E aí a tendência agora com o comércio abrindo até mais tarde é realmente o faturamento aumentar. A estação também é sinônima de conforto e elegância. No inverno a gente tira os casacos, os tricôs, a gente usa as roupas mais elegantes. Eu gosto bem do inverno. Obrigado.